Tem mais perguntas, Fê? Temos mais perguntas. Vai, então bora. É do Miguel Fernandes, tá? Grande Miguel. Salve, salve, viajantes! Adivinha o que ele fez, gente? Ah, não. Trocadinho. Ah, não. Vai começar o ano bem, velho. Tá bom, agora eu já tô treinada. Eu já sei. Porque você já sabe a resposta. Porque quando aparece o Rzinho, eu não leio o resto. Ah, tá. Foi difícil pra mim. Qual parente do Batista virou emblema nesse episódio? Calma, calma. Eu vou ler de novo pra rapaziada. Qual parente do Batista virou emblema desse episódio? Desse episódio? Que parente do Batista? Eu não conheço. Qual é o nome da avó do Batista? Vou tentar descobrir. É uma pergunta muitíssimo aleatória. Não, corta só essa parte. Vai virar Reels da IAS. Qual é o nome da avó do Batista? Pra eu saber o que chutar aqui. Se ele tiver um parente chamado Oano, pode ser o Primo Ano. Primeiro do Ano? Ah, não sei. Mas aí eu tô indo, tô tentando acompanhar o ritmo aqui do Miguel. Peraí, é complicado. Ele é da Angola. Não, é Primeiro do Ano. Primeiro do Ano. Pode ser... Primeiro do Angolano. Angolano. Primeiro do Angolano. Peraí, vamos ver então a resposta. Primeiro do Angolano. Primeiro do Angolano. Não, peraí. Oh, oh, oh. Oh, garota. Peraí, qual foi? Calma. A gente nem sabe a resposta. Se não for essa, o Miguel errou. Qual que era? Primo do Angolano. Primo Eiro Vênus Extra de 2023. Ele errou. Ele errou. Primeiro Extra de 2023. Ele errou. Não, claramente ele errou. A gente acertou. Primo Eiro? Mas o que tem o Batista? Que ele fala Batwaista. Primo Eiro. Ah, o Primo Eiro. Putz. Não, não foi bom. Não, não. Então, onde vocês? É Primo Eiro Vênus. É Primo Eiro Vênus. Ele perdeu. Primo Eiro Vênus. Ele fez o trocadilho e ele mesmo perdeu. A gente ganhou. Aí ele continua aqui, ó. Gente, que saudade do ao vivo. Eu já quero logo deixar a minha dúvida. Vai ter convidado internacional no Vênus esse ano? Cara, eu quero muito. Olha. A gente já estava avisando aí um pessoal que talvez venha para o Brasil. Não é? E aí, é isso aí. E a gente tem contatos. Só falta fazer acontecer. E o comercial já até falou comigo falando assim. A galera falando. Pô, Miguel Serro. Já tenho a companhia. A galera do chat. Miguel Serro. Ele mandou perder. Ele mandou perder. Eu já tenho a companhia. 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 Tchau.